A reunião do Fórum Sindical com o governo aconteceu aqui no Palácio Paiaguais, no gabinete do secretário de gestão. Nós já estamos aqui com o Alisson Trindade, representante do Fórum Sindical, para falar para a gente o resultado dessa reunião. O Fórum Sindical viu essa reunião muito positiva, nós buscamos o diálogo com o governo, o governo trabalhou em cima de uma contraproposta e nos apresentou hoje a contraproposta de pagar os outros 3,11 em novembro e pagando toda a diferença retroativa no mês de janeiro de 2016, ou seja, os servidores não terão nenhuma perca com a proposta que foi feita pelo governo hoje. A maioria das categorias que estavam presentes na reunião do Fórum Sindical já aceitaram essa proposta, outras categorias irão apresentar em Assembleia, mas mesmo as que vão apresentar a Assembleia viram com olhos muito bons essa proposta elaborada pelo governo, que ele evoluiu da primeira proposta e se dispôs a atender os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. O secretário de gestão do governo Pedro Taques, Júlio Modesto, foi quem presidiu essa reunião com o Fórum Sindical. O governo apresentou uma proposta, o senhor acha que coloca um fim nessa polêmica agora com relação à reposição salarial? A ideia é essa, Augusto. Nós apresentamos uma proposta que foi bastante debatida, o diálogo foi aberto desde o início com o sindicato e todas as entidades que representam os servidores acharam uma proposta muito plausível e já sinalizaram pela aceitação dessa proposta. Essa proposta consiste em aplicar a diferença que falta do RGA de 3,11 no mês de novembro ainda desse exercício, mas as diferenças salariais que impactam retroativamente, porque esse efeito é retroativo, será paga em janeiro. Então, essa diferença salarial de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, ela será paga em janeiro de 2016. E o salário passa a vigorar com o novo valor, já com 6,23 na integralidade, a partir de novembro desse ano. Esse é um compromisso do governador para repor a perda salarial sem prejuízo ao poder de compra do servidor público. Este mês de maio, 3,11 confirmado? Confirmado, já implantado em folha, já está sendo liquidado, além das leis de carreira que foram implementadas. E aí agora, em novembro, nós aplicaremos aí os outros 3,11. Alisson, por que que algumas categorias não participaram da reunião? O Fórum Sindical é uma entidade organizada e ele convidou todas as outras entidades do Estado, além das que já fazem parte dele normalmente, para ter uma reunião hoje de manhã, onde se organizaria a pauta dessa reunião de hoje. E ficou deliberado, junto ao Fórum Sindical, que só participaria dessa reunião, que era uma agenda conseguida pelo Fórum Sindical, quem fosse nessa reunião pela manhã e pregasse o crachá que estaria indicando que a pessoa faria parte dessa reunião. Essas categorias que não se dispuseram a fazer parte dessa reunião do Fórum Sindical, não entraram nessa primeira reunião com o governo. Mas o governo falou que já vai atendê-los agora em sequência. O que aconteceu foi que o Fórum Sindical fez uma proposta de trabalho. Ele trouxe para nós todas as entidades que costumeiramente participam das suas reuniões enquanto Fórum Sindical. Assim deliberamos, aceitamos a proposta, conversamos com essas entidades que representam a grande maioria. E essas outras cinco, eu disse lá no início da reunião, lá fora, estive pessoalmente, falei com o pessoal que está lá fora, que eles seriam atendidos na sequência. Acabando essa entrevista, eu os trarei para dentro de sala para conversar com eles também. Nada da proposta mesmo apresentada para o Fórum. A proposta é a mesma, ela tem que ser igual, ela é isonômica para todo servidor público e assim será feita e apresentada. Espero que haja um consenso e entendimento das categorias que lá fora se encontram, assim como houve aqui com as demais categorias conosco nessa reunião muito produtiva agora pela manhã.